Eu acho muito legal essa coisa de ter a nave A nave trazendo o aniversariante, seja ele qual for, a mãe o aniversariante, acho muito legal E uma das coisas que eu mais gosto na Casa X, tirando a nave, são as comidas A batata frita que não é frita, a pizza que é semi-integral, o pãozinho de batata que também é semi-integral O brownie de X, não é um brownie, deixa eu mostrar esse brownie Gente, pelo amor de Deus, olha que coisa mais gostosa, mais linda, esse brownie de X Não é muito fofo? E ele é um brownie que é semi-amargo também, ou seja, a criança come achando que está comendo tudo É comida ruim, não, é comida boa, com cara boa e cuidando da saúde Tanto da mamãe que não quer levar os quilinhos e a criança também Então eu adoro a Casa X nessas coisas Música 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 Tchau, tchau.